7 horas e 29 minutos, hora da nossa conexão internacional, sei que o frio está grande por lá e teve baiano que teve a prova cancelada, Pathy Abreu, bom dia, bem-vinda! Bom dia Sil, muito obrigada, muito, muito frio, 8 graus nesse momento, não está sol, então você imagina aí que a sensação térmica fica muito mais difícil para a gente, é tipo uns 3 graus a sensação térmica, ainda está ventando um pouquinho. Bom, os Jogos Pan-Americanos completam hoje 10 dias, de sexta-feira para cá, que foi a última vez que a gente se falou aqui no programa do Bom Dia Bahia Sil, os baianos é só alegria, principalmente o do boxe, porque todos os 6 baianos boxeadores conquistaram medalha e 5 deles vagas já para as Olimpíadas de Paris em 2024. Os boxeadores fizeram história, eles voltaram para o Brasil já no último sábado e conversaram com exclusividade com a equipe da TV Aratu, foi lindo, viu, esse bate-papo com todos eles. A gente vai agora rodar uma entrevista com a Bia Ferreira, bicampeã pan-americana, conquistou medalha de ouro, está feliz da vida, roda a VT! A vontade de chegar logo a esses Jogos Olímpicos, de estar lá participando, estou muito confiante não só comigo, mas com a equipe toda, está sendo maravilhoso, está surreal, estou aproveitando o máximo esse momento, que estou com certa despedida também, né, mas está surreal. Qual o peso que tem essa medalha aqui de ouro, bicampeã? Então, pesa um pouquinho, né, uma responsa, né, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente vem treinando, levando tudo com muita seriedade e não tinha como fechar essa passagem pelo boxe olímpico não finalizando com a chave de ouro, né, foi maravilhoso demais. Como diz na Bahia, você brocou. Broquei, dei muito murro na cabeça. Foi massa. Tive adversárias fortes, adversárias que tem que ter atenção, que provavelmente vão encontrar lá nos Jogos Olímpicos, e aí já teve um aquecimento aqui, pra gente saber como que está. E eu saí vitoriosa, né, acredito que elas vão vir com sangue no olho se a gente se encontrar lá, mas vai ser isso aí, não vai mudar muita coisa não, vou pra cima de qualquer jeito. Valeu, Bia, super beijo pra você. A delegação, parte da delegação brasileira, os baianos também já estão no Brasil, muitos ficaram em São Paulo por compromissos, mas Keno Marley já está na cidade dele, Conceição do Almeida, com a família. Eita, coisa boa, hein, Keno? Agora sim, olha, outra baiana retada, a Ana Marcela Cunha, ontem conquistou a prata na Maratona Aquática. Ela fez os 10 quilômetros em 1 hora e 57 minutos. A notícia chata é que ontem teria regata da vela na classe Snipe, e a gente tem dois representantes, né, um casal, na verdade, a Ju e o Rafa. Só que a prova foi cancelada. Vamos saber o porquê com o casal, que gravou um vídeo pra gente lá de Algarobo, onde rolam as competições da vela. Roda VT. Fala, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui de Algarobo. Hoje o dia foi cancelado. Acabou de ser cancelado aqui, aquela bandeira ali, no mastro. Quer dizer isso, cancelamos o dia e seria o primeiro dia da nossa classe. Que as condições melhorem aí, tá muito frio aqui, que amanhã a gente possa velejar. Um abraço. Fala, pessoal. Valeu, Rafa. Valeu, Ju. Vamos torcer pra que o tempo lá em Algarobo melhore e eles consigam ir pra água hoje e fazer pelo menos uma regata aí. Olha, vamos atualizar o quadro de medalhas do Brasil. A gente tá entre os três primeiros colocados. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos e do México. Temos 106 medalhas, 34 ouro, 39 prata, 36 bronze e mais informações, minha amiga Sil, eu volto no QVP. Inclusive com a reportagem completa dos nossos boxeadores brasileiros e baianos. Um beijo pra você e até mais. Combinado, Pathy. Beijo, até mais. Se aquece aí nesse frio aí, porque pra gente é muito frio, 8 graus. Valeu, até amanhã, minha amiga. Tá bom. Tchau, tchau.